Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver o dia, ou melhor, a noite, em que as galáxias nasceram. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo para falar para vocês sobre o dia em que as galáxias nasceram. Como eu falei no começo, melhor, a noite em que as galáxias nasceram. Na verdade, não vou falar aqui de como elas nasceram astronomicamente ou astrofisicamente, os processos, os mecanismos que criaram as galáxias. Eu estou aqui, na verdade, para falar como as galáxias nasceram para nós aqui, para os seres humanos, como que esse termo galáxia nasceu, aonde ele foi cunhado, o que levou ao surgimento desse termo galáxia, que na época se tornou uma revolução na astronomia. Toda vez que a gente fala de galáxia, a gente tem que lembrar de uma pessoa super importante, que é o astrônomo Edwin Hubble. Eu já fiz programas aqui dele contando um pouco da biografia do Edwin Hubble, porque ele foi um cara realmente importante, principalmente no estudo das galáxias. E foi numa noite, na noite 4 de outubro de 1923, que tudo isso começou a mudar. O Edwin Hubble, então, com 33 anos, ele foi fazer as observações dele. Ele trabalhava no observatório de Monte Wilson, um observatório que fica ali perto de Los Angeles. e usava um telescópio de 100 polegadas, o telescópio lá do Monte Wilson. E naquela noite, ele resolveu fotografar um dos objetos que ele mais gostava no céu. Ele chamava esse objeto de nebulosa, a grande nebulosa de Andrômeda. E foi esse objeto que ele resolveu fotografar. A noite não estava muito boa, não estava com as condições ideais para fazer as fotos, mas, mesmo assim, ele resolveu registrar. O telescópio era muito bom, todo o equipamento dele era muito bom para isso. Então, ele resolveu, de qualquer forma, registrar a grande nebulosa de Andrômeda. E a surpresa dele, quando ele pegou a foto, na verdade, não era foto, era uma placa de vidro, quando ele pegou aquela chapa fotográfica impressa na placa de vidro para poder analisar, o que ele viu ali foi algo que o surpreendeu. Uma estrela chamada de Nova, que a gente chama. Não é uma supernova, que é uma explosão, que é o fim da vida de uma estrela, mas uma Nova, que é uma explosão que acontece com as estrelas. E ele ficou intrigado com aquele aparecimento daquela estrela naquela chapa que ele fez da grande nebulosa de Andrômeda. O que o Edwin Hubble fez, então, foi o seguinte. Ele voltou na noite seguinte, foi lá no observatório de novo, no observatório de Monte Wilson, e foi registrar de novo a grande nebulosa de Andrômeda para ver, para, às vezes, o tempo estava melhor, às vezes, o sim, que é um dos parâmetros aí, estavam melhores para poder observar, para poder fotografar. E foi isso que ele fez. Ele subiu no Monte Wilson de novo e registrou a nebulosa, a grande nebulosa de Andrômeda, novamente buscando tentar entender melhor o que era aquela estrela que ele registrou no meio daquela nebulosa. Essa chapa fotográfica, essa placa de vidro, ficou tão famosa que ela tem até um nome especial. Ela é chamada de H335H. E, para grande parte dos astrônomos, ela é uma das imagens mais importantes da astronomia moderna. Mas o que é que essa chapa fotográfica é especial? O que ela tem de tão especial? Na verdade, essa chapa fotográfica, além dele ter registrado a mesma nova que ele tinha registrado na noite anterior, que, na verdade, por enquanto, para ele era tudo uma nova. Ele registrou duas outras estrelas que ele também suspeitava que seriam estrelas dessa classificação, estrelas novas. E isso, para ele, estava praticamente meio que resolvido. Então, encerrou ali a sessão, a semana, vamos dizer assim, de observação dele usando o telescópio. Ele voltou para casa, ele morava ali em Passadina, que é ali perto do observatório de Monte Wilson. E aí ele foi estudar melhor, ele foi observar melhor as fotografias que ele tinha feito da grande nebulosa de Andrômeda. Quando ele começou a analisar, ele descobriu que aquilo ali não era o tipo de estrela que ele estava pensando, não era essa nova. Era um outro tipo de estrela. Uma estrela, um tipo de estrela, conhecido como variável cefeida. Essa estrela ficou famosa porque um tipo dessa estrela foi descoberto na constelação de Cefeu. E essa estrela é muito interessante. Ela tem uma variação de brilho muito peculiar e por meio dessa variação de brilho é possível medir a distância até essa estrela com muita precisão. E foi isso que o Edwin Hubble fez. Ele calculou a distância até essas estrelas que ele tinha descoberto, que na verdade não eram novas, mas eram variáveis cefeidas, e ele descobriu algo que aí sim deixou ele muito boquiaberto, perplexo, igual dizem por aí. Ele descobriu que aquela estrela só poderia estar ali e a distância até ela seria de milhões de anos-luz. Se aquela estrela pertencia àquela nebulosa, que era a grande nebulosa de Andrômeda, ele também constatou que a nebulosa também teria que estar a milhões de anos-luz de distância. Mas como? Se as nebulosas ficam dentro da nossa própria galáxia, como que isso pode acontecer? Isso aí ficou intrigante. Então, com isso, ele acabou descobrindo o termo que a gente chama hoje, e os astrônomos, então, começaram a usar esse termo, que são as galáxias, as ilhas do universo. Através da observação feita pelo Edwin Hubble em 1923, que descobriu estrelas cefeidas na grande nebulosa de Andrômeda, que depois virou a galáxia de Andrômeda, M33, que a gente consegue ver até a olho nu, e até mesmo lá em Los Angeles, que é uma cidade com muita poluição luminosa, você consegue ver a fumacinha da galáxia de Andrômeda. Foi por isso, por esses cálculos que ele fez com as variáveis cefeidas, que resolveu dar o nome para esse objeto, não mais de nebulosa, mas sim de galáxias. E foi assim, então, que nasceu esse termo aí que a gente usa até hoje, depois virou galáxias, aglomerados de galáxias, superaglomerados de galáxias, e aí começou toda essa história que a gente conhece. A história da astronomia é muito legal, ela tem todo esse lado poético, já que os astrônomos, principalmente mais antigamente, eles tinham que subir as montanhas, tinham que fazer as observações deles no alto das montanhas, isso é muito interessante, e sempre rende histórias muito legais, e as histórias do Edwin Hubble, não só do Edwin Hubble, eu já contei aqui a história do Clyde Tobel também para vocês, na descoberta de Plutão, então todas essas histórias de descobertas grandes, de descobertas marcantes da astronomia, são muito interessantes. Era isso, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje no canal para vocês, para contar um pouquinho da história de como nasceu o termo galáxia, toda a história do Edwin Hubble observando o objeto preferido dele, que era a grande nebulosa de Andrômeda, descobrindo estrelas ali, variáveis e efeitas, calculando a distância até elas, e chegando à conclusão de que aquilo ali não podia estar dentro da nossa galáxia, e sim em outra galáxia no universo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda muito o canal, faz o vídeo ganhar relevância, se o canal ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários, o que vocês quiserem saber, deviante.com.br, patreon.com.br, Space Today e Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição, tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho